Uma exposição fotográfica que nos convida a uma viagem pelos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba com cenas que representam as belezas e paisagens naturais desses lugares. O repórter Marcelo Moreno tem mais detalhes sobre a exposição. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Edinaldo. Boa noite a você que acompanha o TVU Notícias. É isso mesmo. Imagine só você, sem sair de casa, contemplar belas paisagens do estado do Rio Grande do Norte e também na Paraíba. É isso que propõe a exposição Tangá Potiguara. E nós vamos conversar aqui com os organizadores da exposição. Ao meu lado, eu estou com o Diogo Ferreira e também com o Fábio de Oliveira. Meninos, boa noite para vocês. Vou começar aqui com o Diogo. Diogo, o que é que o público pode esperar, o público que vai frequentar a exposição? O que é que está disponível lá na mostra? O que é que as pessoas vão encontrar? Boa noite. É lá na mostra, na exposição Tangá Potiguara, que significa cena potiguar, em Guarani. Quem visitar vai conhecer um pouco mais do nosso trabalho fotográfico, que eu e o Fábio Oliveira vêm realizando. E vai encontrar imagens e cenas do cotidiano do nosso estado, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, com o intuito também de resgatar e mostrar o que há de simples do nosso regional, as tradições, os povos tradicionais que aqui vivem também no estado. A gente procura mostrar um pouco disso nessa exposição. Certo. E eu estava conversando antes aqui do link com o Fábio. Fábio, você estava dizendo que essa ideia surgiu depois de algumas viagens que vocês fizeram e vocês decidiram juntar o acervo e fazer essa exposição. É isso mesmo? Isso. Fizemos uma seleção com algumas fotos de alguns locais que fomos. e tivemos um convite para expor essas fotos na inauguração de um centro culturado popular no centro da cidade. E vimos essa oportunidade de selecionar essas fotos e expor para o pessoal ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais dessa viagem, dessas belezas naturais e tudo que compõe a viagem que eu e o Diogo fizemos. Mas o público de casa quer saber também o que é que contém aí, o que é que essas fotos trazem. Você poderia contar um pouco, Diego, na verdade, o que é que cada região, tanto aqui do Rio Grande do Norte quanto da Paraíba, o que contém nessas imagens, que regiões? Pronto. As imagens que o Fábio coletou, capturou, mostra mais os cenários naturais, praias, alguns cenários regionais mesmo da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Já o meu olhar foi mais centrado aos povos tradicionais, alguns costumes, algumas tradições, algumas movimentações sociais também que ocorreram aqui no Rio Grande. E vocês também têm aí o intuito de, com essa exposição, revitalizar a região da Cidade Alta que tanto carece de eventos culturais, não é isso mesmo? Pronto. A exposição também surgiu a partir de um convite do pessoal que está organizando o Centro de Cultura Popular Casa da Ladeira, que fica ali do lado da Casa do Estudante na Rua Passe da Pátria, número 60. A partir do convite deles, a gente selecionou as fotos, criou o tema e estamos esperando o pessoal pra chegar lá e visitar, apreciar as fotos também e conhecer o espaço que vem movimentando a cena alternativa da cultura popular aqui da cidade. E vocês também pensam em realizar outras exposições? Vocês pretendem fazer novas viagens, explorar outros aspectos regionais, não só do Rio Grande do Norte, mas quem sabe outros estados do Nordeste? Sim, com certeza. A gente tem esse plano de viajar, buscar outras temáticas e expor e mostrar para os apreciadores das fotos. Então, beleza. Fábio, muito obrigado. Diogo, agradeço também a sua vinda. Vamos reforçar aqui o serviço. A exposição Tanga Potiguara, que quer dizer imagens, né? Tanga, imagens, Potiguara, que remete aqui à nossa região do Rio Grande do Norte. A exposição está em cartaz no Centro de Cultura Popular Casa da Ladeira, que fica na rua Passo da Pátria, número 60, no bairro de Cidade Alta, ao lado da Casa do Estudante. Edinaldo, é com você.